Pizza gigante, um metro de diâmetro, 50 pedaços. Eu tô curiosa pra saber como que faz pra montar essa delícia, gente. Desde 2017, maior sucesso em Goiânia. E a gente vai acompanhar um pouquinho os preparativos. São quatro sabores, serve 15 pessoas pra mais, né? E a ideia foi do Guilherme Ramos. Guilherme, já virou até a pizza dos artistas, todo mundo quer tirar foto. Como é que foi essa ideia? Hoje, olha, hoje a pizza gigante é um sucesso. Já virou chave com a pizza dos artistas. Quando nós lançamos a pizza gigante, foi uma estratégia de marketing que eu fiz durante a faculdade, né? Nós fizemos um planejamento de marketing e identificamos que o nosso público realmente atendia a pizza gigante. Foi quando nós lançamos a primeira pizza gigante de Goiânia, 50 pedaços. E agora a gente vai saber, no detalhe, na cozinha, como que essa ideia foi colocada em prática. Vambora? Olha aqui na cozinha, com todos os cuidados de higiene. Essa era a gigante que eu conheci, a grande que eu peço em casa, que pra mim já tava de bom tamanho. Mas agora, quem vai fazer a pizza gigante é o pizzaiolo Igor. Igor, você que tá aí há três anos nessa habilidade. Quanto tempo demora pra fazer essa gigante? Uma média de 20 a 30 minutos pra abrir a massa. Aí montagem é mais rapidinho, né? Aí uma média de uma hora. Gente, não é uma pizza qualquer não, porque até a borda desse tamanho é rechada só de borda. Já tava satisfeita. Esse é um forno industrial. Aça a pizza em cinco minutinhos. Pena que uma dessas não cabe no forno de casa, né? Agora chegou a hora de uma porção de ingredientes. Serão quatro sabores de muita coisa gostosa. Aqui nós usamos uma pasta de 3,5 kg só de ingredientes. Ainda fora o molho e o catupiry. E o tomate também que vai. Quais vão ser os sabores? Vai ser calabresa, quatro queijos, bacon e do patrão. O Igor é rápido, tem prática na montagem. Acelerando assim, vemos como ganha forma e cor. Um planeta surgindo, porque essa pizza não é só gigante, ela é quase astronômica. E eu fico agora me perguntando, né? Igor, você imagina a reação das pessoas em casa apreciando essa obra de arte alimentar que você fez? Ah, é uma coisa muito boa, né? Trabalhar no que você gosta. Pessoal que a pessoa fica feliz de pegar uma pizza desse tamanho. Hum, deu água na boca. Aqui saem 500 pizzas gigantes por mês. Prontíssimo. Olha, gente, precisam de dois pra carregar essa pizza gigante, né, Guilherme? E a gente tá percorrendo esse caminho porque, como eu falei, as entregas não podem ser feitas numa motocicleta. Elas são feitas no carro. Somente no carro, viu? Pra nós é uma satisfação muito grande, né? Em ver um projeto sendo realizado, onde a família pode se reunir. Mesmo em meio a essa pandemia, tudo isso que estamos vivendo, eu acredito que a família pode estar mais unida também, né? O que você acha que a família pode estar mais unida também? O que você acha que a família pode estar mais unida também?